Olá, Super Alis! Como estão? Espero que bem. Vou falar um pouco sobre o referencial teórico e, no próximo vídeo que eu devo colocar amanhã, falar um pouco sobre metodologia ou sobre qual método ou explicação dos métodos científicos que a gente tem para fazer um artigo. O referencial teórico é algo muito importante porque, dependendo da qualidade do seu referencial, o seu trabalho pode ficar melhor ou pior, dependendo de quem você leu. E essa história toda começa da seguinte forma. Quando a gente não é uma autoridade no assunto, a gente tem que citar outras autoridades, outras pessoas que já pesquisaram, que têm uma reputação comprovada, que têm livro científico, fizeram tese, fizeram dissertação, elas chegaram além daquilo que você está fazendo. Então, a gente procura sempre as referências, ou seja, quem são os autores referenciados em outras obras e que são considerados autoridades em assuntos que você não é. Então, a referência é isso, é você basear o seu trabalho em trabalhos que já foram feitos anteriormente. Trabalhos que podem ser tanto trabalho científico, mas pode ser também trabalho jornalístico, pode ser opinião, opinião de autoridades, óbvio. Você pode fazer um trabalho todo baseado em entrevistas com pessoas que são especialistas nas suas áreas. Mas, normalmente, a gente usa como referência artigos, livros, dissertações, teses, apostilas, é o mais comum. Mas é possível você utilizar como referência um podcast, um programa de televisão, um documentário, um bate-papo, um e-mail que você mandou e recebeu respostas das pessoas. Tudo isso é considerado referência teórica e pode ser colocado nas suas referências lá no final do trabalho. Nós vamos falar um pouco, vou falar rapidamente sobre isso, porque não é o objetivo nosso, na verdade. Vocês já fizeram disciplina de metodologia científica, provavelmente já escreveram artigos e TCC, então vocês já sabem um pouco. Referencial teórico, então, falando rapidamente, o que é? O referencial é a base que sustenta qualquer pesquisa científica. Como eu disse, dependendo das escolhas que você fizer dos autores, você pode criar um trabalho melhor ou pior, mais ou menos confiável para quem está lendo o trabalho. A qualidade do referencial teórico é muito importante. Antes de avançar, é necessário você conhecer o que já foi desenvolvido por outros pesquisadores. Como eu disse, outras pessoas já são autoridades no assunto, e você não pode simplesmente dizer o que você acha, você tem que dizer o que você acha baseado no que você leu, baseado no que você estudou, ou seja, em referências de outras pessoas. E aí vamos então aos passos. Tem um livro de muito conhecido, dos anos 80, da Lakatos, que é um livro usado em todos os cursos de metodologia, e nesse livro estão lá citados nove passos para a gente ter uma boa referência teórica, um bom referencial teórico. Defina o assunto da sua pesquisa, a gente já definiu, já discutiu, reúna a bibliografia, junte tudo o que você encontrar sobre, e selecione aqueles que você acha mais relevantes. Comece com pelo menos 20 referências, mas isso não é um número mágico, tem que ser 20, pode ser menos de 20, pode ser mais de 20. Agora, não dá para fazer um referencial teórico com 3, 4, 5 fontes apenas, você precisa mais, mais variedade. E também não dá para fazer um trabalho com 150, 200 fontes diferentes, porque senão você não vai terminar esse trabalho nunca. Não é o objetivo seu fazer um trabalho de 4 anos, é o objetivo fazer um artigo nos próximos 2 meses. Então, 20 referências é um bom começo, pode ser que depois você desenvolva e chegue a outras referências, e aí com essas 20 você já vai ter uma boa visão panorâmica sobre o assunto. Essa visão panorâmica é, ou, o que eu posso pegar de opiniões que sejam coincidentes ou divergentes, porque é importante isso. Não é só você pegar todos os autores que pensam do mesmo jeito, porque senão o seu trabalho fica fraco. O interessante é você colocar opiniões e ideias divergentes sobre o mesmo tema. Nem sempre a gente acha essas opiniões divergentes, mas a gente deve procurar o máximo possível. Segundo, procurar sempre as referências, as autoridades. Toda área tem alguns autores que são aqueles que são considerados os papas da área, aqueles que são, todo mundo consulta, todo mundo fala, todo mundo cita essas pessoas. Procurem trazer para o seu trabalho essas autoridades, porque elas vão dar credibilidade para o seu trabalho. Dê uma olhada inicial nas referências e identifique a estrutura hierárquica do assunto de pesquisa. A estrutura hierárquica vai do assunto mais geral até o mais específico. Então, você vai escolher alguns temas sobre os quais você precisa falar para poder explicar o seu trabalho. E sempre partindo do mais amplo para o mais específico. Sempre partindo daquela ideia mais abrangente e afunilando para a ideia mais específica. Isso a gente já falou, conversou algumas vezes, e é mais ou menos isso. Se eu vou falar sobre, por exemplo, vamos pegar aqui, webcam, está aqui na minha frente. Eu vou fazer um trabalho, uma pesquisa sobre webcam, eu tenho que começar, eu vou pegar. O que é uma webcam? Ela é composta de elementos que vêm da fotografia, que vêm da filmagem. Ela é composta também de elementos que vêm da computação. Uma webcam é uma câmera digital. Então, eu vou ter que pegar elementos desses dois lados. Eu vou ter que pegar redes, uma webcam, ela é feita para você comunicar online, numa rede. Então, eu vou ter que tratar de redes, de computação, de imagem, captação de imagem, que é fotografia, ou filmes. Então, eu vou pegar esses temas e vou fazer uma hierarquia. E aí, eu vou afunilando até chegar lá no final, que eu já vou falar da webcam. A webcam é o mais específico. Essas outras áreas amplas são as áreas que eu vou tratar sobre elas, no meio do caminho, para até chegar na webcam. Esse é um exemplo de você partir do mais hierarquia, de o mais amplo, para o mais específico. Leia a bibliografia reunida com atenção e lixe as ideias principais. Para isso, tem algumas ferramentas que podem ajudar a gente. Já, já a gente vai falar sobre elas. Porque não dá para a gente confiar só na memória. É um grande erro que a gente tem, nós todos, eu já errei muito desse jeito também, de achar que tudo que eu leio vai ficar na minha cabeça. Depois, eu vou lembrar onde eu li, quem é o autor, que livro foi, que artigo foi. E hoje, com esse excesso de informação que a gente tem, realmente é muito complicado. Então, anote. Eu sei que nem sempre é fácil. Às vezes, a gente não é tão organizado. Eu não sou tão organizado. Então, às vezes, eu sofro por causa disso também. Mas, tente se organizar para você não perder as referências. Porque lá na frente, você tem uma ideia, surge uma ideia. Nossa, eu vou incluir isso no meu trabalho, vai ficar sensacional. Só que você não anotou em lugar nenhum, você não acha mais, não sabe onde você leu. E aí, fica aquele desespero. Identifique as ideias principais a serem aproveitadas no seu trabalho. Não se esqueça de indicar as fontes de cada ideia. Toda ideia que você viu, ela tem em alguém que é dono da ideia. Pode ser um seu dono, mas pode ser alguém que citou a ideia do dono. E aí, você pode fazer um apute. Ou seja, eu cito alguém que citou aquele alguém, mas eu tenho que citar. Eu não posso deixar simplesmente sem citação, porque senão vira plágio. Eu até botei um vídeo sobre plágio científico, acadêmico, aqui no Trello. Então, faça esse trabalho minucioso de buscar as fontes, descrever as fontes, porque o seu trabalho pode ser considerado plágio se você disser a ideia de alguém sem dizer quem é. Rotule todas as ideias para facilitar a sua referência futura. Coloque a ideia de onde elas vêm, qual é a origem, as ideias dos outros, lógico. E se você teve alguma ideia que foi baseada em ideia de alguém, também faça rótulos. Crie referências, marcas que te lembrem depois. Tem gente que usa até, se você tiver um quadro branco aí, cola, post-it com as ideias que você teve, com as fontes, com os nomes dos autores. É uma forma gráfica, visual, fácil da gente se organizar. Organize ideias em sessões. Normalmente, entre três a quatro sessões, deverão aparecer. E sub-sessões, em geral, de três a quatro sub-sessões para cada sessão. Então, lembra da hierarquia? Você já fez uma hierarquia? Tá bom, agora eu vou criar sessões para falar dessa hierarquia. Quais são os títulos das sessões e quais são os títulos das sub-sessões? Não é necessário ter, não existe também um número mágico que diga, tem que ter três, tem que ter quatro. Você pode ter uma sessão. É raro, mas você pode ter uma sessão no seu artigo. Mas você pode ter dez sessões no seu artigo. Tudo depende da necessidade. Excesso de sessões também, você cria um artigo muito picotado, muito segmentado. Então, tente ser prático. Olha aí, bom, quanto eu preciso de espaço para poder falar sobre esse assunto? Ah, dá para eu falar isso em duas, três laudas? Ok, duas, duas, três páginas. Pode ser uma sessão só. Ah, eu preciso de dez páginas para falar. Bom, será que não dá para eu dividir isso em algumas sub-sessões? Será que eu não consigo segmentar ou fazer um breakdown aí da minha... De compor essa ideia em algumas sub-sessões? Tente fazer esse exercício. Escreva o referencial teórico seguindo a sequência hierárquica de apresentação dos assuntos que você já definiu, que você já pensou lá atrás. Dê preferência às ideias abordadas por diversos autores. Quanto mais autores você estiver discutindo uma ideia, mais essa ideia é relevante. Quando ninguém está falando sobre aquilo, possivelmente aquilo não é relevante. Então, busque bastante muitas fontes, muitos autores e coloque esses autores para conversar entre eles. Ah, o autor tal diz isso. Entretanto, o outro autor diz aquilo outro. O outro autor também diz, corrobora aquele primeiro, mas ele contradiz o segundo e assim por diante. Você vai discutindo, fazendo uma análise dialógica do seu referencial teórico. E, por último, conclua o referencial teórico identificando as principais ideias discutidas no seu texto e apontando para as questões de pesquisa em aberto na literatura. Todo referencial teórico tem que ter um motivo de ele estar ali. Ele não pode estar lá à toa, ele não pode estar solto, jogado lá. Então, procure sempre fazer uma associação. Olha, eu escolhi falar sobre esse autor e sobre esse assunto, e usei esse autor, porque isso contribui para o meu objetivo de trabalho, para a minha hipótese, para os objetivos gerais de onde eu quero chegar. E aí tem um programa, organização dos dados já coletados, os dados que eles já coletaram das empresas e registraram, tratamento preliminar desses dados, organização em tabela, fazer algum tipo de resumos e tal, discussão dos primeiros achados com o orientador. Tudo isso, ainda bem, está feito. Então, já passamos essa etapa. Depois, o plano de leitura, que é isso que eu falei para vocês, que existe uma tabela que a gente sugere, mas você pode fazer do seu jeito. Como eu disse, você pode usar post-it, pregar aí num quadro, vai ser ótimo. Cada um tem uma maneira de se organizar. Organize-se para que você faça um plano de leituras e coloque lá. Vocês não precisam me mandar isso, isso é uma atividade para vocês se organizarem. Olha, eu vou ler tal livro, tal capítulo, da página tal a página tal, até tal dia. Isso é uma forma que nem todo mundo vai querer, nem todo mundo se dá bem com esse tipo de organização, mas isso funciona para diversas pessoas. Então, pense se vale a pena para você, se isso funciona para você. Se funcionar, faça isso. Faça a leitura dos textos que você escolheu, que você fez a lista, e elabore as fichas resumo. Essa ficha resumo, também chamada ficha bibliográfica, ou também chamada fichamento, tem um template também, que é uma planilha, que está lá no Trello, mas existem muitas formas de fazer isso, tem gente que faz isso no papel, no caderno e lápis, e tem gente que usa software para isso. Tem software online que você consegue fazer fichamento de livro, de artigo, de leitura. Procurem, não vou ficar citando aqui um ou outro, mas procurar fichamento online, você vai achar uma série de ferramentas online, cada um vai se dar bem, melhor com uma ou com outra ferramenta dessas. Escolha que melhor te atende. Ainda no cronograma, até dia 23 do 6, ou seja, vocês têm 33 dias para fazer a entrega da primeira versão do artigo, depois eu vou fazer uma leitura, e vou fazer as observações, e mando para vocês, e vocês têm até o dia 7 do 7, mais 14 dias, para poder me enviar a segunda versão do artigo, e aí eu vou dar as recomendações para fazer os ajustes finais, e aí vocês têm uma semana para me entregar esses ajustes finais, eu aprovar o artigo e ele ser publicado antes do final de julho. Esse é o nosso cronograma, nós vamos trabalhar com ele. Não está tão justo, a gente já tem uma discussão já há algum tempo, vocês tiveram tempo de pensar bastante, agora é hora muito mais de trabalho manual, trabalho operacional mesmo, que é leitura e redação. Então, dá tempo para fazer isso dentro do cronograma, aproveitem bem o tempo e sejam focados. Foco, foco, foco. Seguem as recomendações, sempre esse alerta, e eu preciso agora de duas coisas que eu coloquei na última papo que a gente teve, que é o case para o summit. O summit ainda não está definido, se vai ser dia 6 ou não, esperamos que seja, mas não está definido 100%, e lembre-se, cada um de vocês vai me indicar um case de uma empresa da qual você atende, para que a gente faça uma seleção e escolha quais são as empresas que vão participar do summit. Vai ser uma só, de todos nós, de todas as empresas que vocês atendem, nós vamos escolher uma só. Eu vou colocar um formulário para vocês me mandarem uma empresa. Não me mandem mais do que uma, porque aí já serão 14, 15, e com essas 15, aí eu vou decidir ainda como é que a gente vai fazer a escolha daquele um finalista, o um que vai ser apresentado lá no dia 6. Esse formulário, eu vou tentar colocar ele até o final da tarde, para que vocês preencham. Não sei se vão conseguir, porque eu estou saindo de viagem agora, volto, eu vou sair de casa hoje, vale a beleza. Estou ansioso, vou sair pela estrada. Se me deixarem, sair da cidade, não sei como é que está a situação. Mas estou super ansioso. E, então, vou ver, se der tempo até o final da tarde, eu coloco o formulário, senão amanhã vai estar lá. O formulário para vocês mandarem esse caso de sucesso. E lembre-se da prata da casa. Quem vai se candidatar, pode se candidatar, todo mundo, por qualquer atividade, lembre-se, eu também vou colocar um formulário lá para você me dizer o que você gostaria de apresentar, se você quer fazer um vídeo, quer fazer uma mágica, quer fazer um número de dança, quer fazer uma escultura em tempo real, ao vivo, fazer uma pintura, uma caricatura, qualquer coisa artística, que possa trazer leveza, por exemplo, possa trazer arte, humor, fantasia, qualquer coisa dessas que a gente adora e que ajudam a quebrar a dureza do dia a dia e dos momentos de crise como esse. Então, pensem em algo, também vai ter um formulário para você me mandar e a gente vai escolher também, não decidir como é que vai ser a escolha, talvez uma votação, alguma coisa, mas ainda não resolvi, mas o formulário vai estar lá também no Trello para vocês me indicarem qual é a prata da casa. E é isso, referencial teórico, espero que tenha sido útil, amanhã eu coloco uma apresentação sobre metodologia científica e os formulários para vocês preencherem e também, como eu disse, estou terminando de fazer ainda e estou revendo e refazendo algumas análises dos artigos porque a gente teve algumas reuniões com a coordenação de Belo Horizonte e houve algumas mudanças em algumas diretivas do programa, algumas coisas que eu tinha considerado que eram válidas não estão tão válidas mais, então tem que fazer algumas correções nas correções que eu fiz para vocês. Essa semana ainda temos outra reunião com a equipe de Belo Horizonte para falar sobre o evento o Summit. Certo? 16 minutos e 20 segundos está bom, suficiente, rápido, menos que um TED, 18 minutos. Sucesso e acompanhe no Trello e eu vou mandando, sempre que eu colocar alguma coisa nova no Trello eu aviso vocês no WhatsApp para vocês não perderem nada, tá bom? Agora eu vou pegar a estrada e até amanhã quando eu coloco um vídeo novo aqui e eu conto para vocês como foi a minha aventura. Tá bom, até mais!